Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Hoje a equipe do Diário do Iguaçu está na cidade de Guaraciaba, onde a administração municipal, juntamente com a Comissão Central Organizadora da FACIG 2023, em evento para imprensa e convidados, divulgaram o lançamento oficial da venda de ingressos para a feira. Então, assista esse vídeo até o final, siga o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Então isso já está garantido o sucesso da nossa feira e certamente nos dias 29, 30 e 1º de outubro teremos um grande público aqui presente em Guaraciaba. Não tenho dúvida, você que está nos vendo, nos assistindo, enfim, convida o seu amigo, convida a roda de amigos para vir até Guaraciaba, para vir aqui conhecer o nosso município, conhecer o que nós temos de melhor, juntamente com todos os nossos parceiros, as empresas que têm acreditado no nosso município e que vêm aqui expor os seus produtos. Então você que tem a intenção de vir aqui conhecer o que tem de novidade, esteja bem-vindo, nós estamos organizando para que você seja bem recebido aqui no nosso município, em termos de estrutura de estacionamento, em termos de estrutura de parque, e que a gente possa fazer uma grande feira e também, claro, já convidar para o grande show, né, Guilherme Santiago, no sábado à noite, tem ingresso ainda à venda, e que vocês possam fazer uma grande festa junto conosco aqui de Guaraciaba. Toda a equipe trabalhando, a CCO, trabalhando muito para deixar o nosso parque em dia para os nossos expositores e também ao público que vai vir. No dia de hoje, então, no dia 4, hoje a gente está lançando os ingressos, a venda dos ingressos para o público em geral, dos nossos shows a nível nacional, que a gente contratou, que é Lucas Reis e Tassio, Guilherme Santiago, também temos Pérola Negra no domingo. Então, nesse dia de hoje, a gente está lá fazendo o lançamento da venda dos ingressos, né? Deixamos já uma semana para os nossos patrocinadores comprarem primeiro, já que são nossos parceiros da feira. Eu queria citar esses patrocinadores também, que é a Coacig, a Sicred, a Coreia Instalações, a Tec Internet, Cressol e Cicobi. Então, são os nossos patrocinadores. E, então, a gente deu uma preferência para eles comprarem os primeiros ingressos, né? E, posterior, então, a venda está liberada a partir das 9 horas da manhã desse dia 4 e estará liberada para o público em geral. Então, a gente tem os locais de venda aqui no CDL, primeiramente, esse primeiro loto de camarotes e mesa hostessos, eles estão aqui na CDL nossa aqui, né? Então, está sendo vendido o camarote a R$ 2.400,00 para 16 pessoas e as mesas para 6 pessoas a R$ 900,00, né? Isso está sendo vendido exclusivamente aqui no nosso CDL. Aí, a pista e o VIP, eles serão gratuitos na sexta-feira para o público em geral. Quem quiser vir assistir, vai ser gratuito. E, por sábado, então, terá a bilheteria ao primeiro lote de pista e VIP, a R$ 35,00 na pista e a R$ 50,00 por vir. Esses serão os preços que serão praticados nesse primeiro lote aí de venda. Nossa feira é uma feira com bastante grandiosidade aqui, regionalmente falando, de muitos negócios, né? Temos mais de 200 expositores, espaços vendidos. Então, a garantia de que a feira será um sucesso. Agora só falta vir o público para prestigiar. É uma satisfação estar aqui falando sobre a FACIG, que hoje é uma das maiores feiras aqui da região. E a gente trabalha com essa expectativa e vai se confirmar. Então, nós abrimos inscrições para os expositores aqui do município com animais, né? e praticamente também fechado já todos os estandes. Então, e os outros estandes também que vêm são muito relacionados com o agronegócio. Então, o pessoal que quer ver as novidades, né? Então, vai ser uma feira muito dinâmica onde vai ter animais, vai ter máquinas, implementos, tecnologia. Então, podem nos visitar que vai ser praticamente o agronegócio contempla todas as atividades então vão estar relacionadas à feira. Então, é um momento importante para vir, né? E conhecer o nosso município, conhecer o que ele produz. Os expositores de animais são praticamente todos do município. Então, sua produção é feita aqui. Então, isso é muito importante. Então, o nosso produtor é muito forte aqui. O agronegócio é forte. E, sem dúvida, a feira vai ser um sucesso também em todos os setores. Então, a gente deixa o convite para a população em geral comparecer na feira. Como eu falei, é uma das maiores aqui que eu acho que o município já vai organizar. Então, é importante aí o pessoal vir, né? E são todos bem-vindos sempre ao nosso município. A FACIG 2023 será dos dias 29 de setembro a 1º de outubro aqui em Guaraciaba. E você, não fique de fora dessa. Em breve, voltaremos com mais conteúdos especiais e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecói, também em toda a região oeste, acesse diregional.com.br. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho